Só eu sei O quanto que eu tô sofrendo Mas sou forte e não vou me entregar Eu sei que não mereço isso É forte demais pra aguentar Eu sei que não temos compromisso Mas chega isso agora, vai parar Diz pra mim que não quer mais Me deixe em paz aqui Não posso mais correr atrás Isso faz mal pra mim Diz pra mim que não quer mais Me deixe em paz aqui Não posso mais correr atrás Isso faz mal pra mim Eu não sei O que se passa aí dentro Tá fácil pra você suportar Eu não sei Já não tô nem mais sabendo Aonde essa história vai parar Eu sei que não mereço isso É forte demais pra aguentar Eu sei que não temos compromisso Mas chega isso agora Mas chega isso agora, vai parar Me deixe em paz aqui É Não posso mais correr atrás Isso faz mal pra mim Me deixe em paz 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 Me deixe em paz